Olá pessoal, sou o deputado federal Zé Ricardo, quero deixar aqui um grande abraço e parabenizar a todo o povo do município de Barreirinha pelos 140 anos de existência desse município tão importante para o nosso estado. Deixar um abraço a todos os trabalhadores, enfermeiros, professores, funcionários públicos, agricultores, todos que estão no dia a dia lutando para melhorar a vida de toda a cidade, de toda a população. Conte com a gente, a gente vai continuar também lutando pelo interior. Eu consegui uma emenda de 200 mil reais para a área da saúde destinado aí ao município de Barreirinha. Conte com a gente, grande abraço, feliz aniversário, Barreirinha!